Não foi o coelhinho que morreu na cruz Quem foi crucificado foi o meu Jesus Na sexta ele morreu, mas morto não ficou Domingo de manhã ele ressuscitou Não foi o coelhinho que morreu na cruz Quem foi crucificado foi o meu Jesus Na sexta ele morreu, mas morto não ficou Domingo de manhã ele ressuscitou A Páscoa comemora a ressurreição Mas muita gente nem se lembra disso não Existe muita gente que não dá valor Ao grande sacrifício do meu Salvador